Olá minha gente, aqui é o padre Alessandro Campos, Deus abençoe vocês e tenho um convite muito especial para fazer para cada um de vocês, principalmente aos Mojianos e região. Dia 5 agora, sexta-feira, às 9 horas da manhã, eu estarei chegando no Brasil. Saio do aeroporto de Guarulhos e vou direto para a paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, em Brascubas, na rua Dr. Deodato Vertaime, número 20. Às 9 horas da manhã, venha participar da Santa Missa em que nós vamos celebrar a ação de graças a Deus pela nossa peregrinação em Santiago de Compostela e também pelo aniversário natalício do senhor João Monteiro, o dono da Rede Vida. Você não pode perder. Quem estiver em casa pode nos acompanhar ao vivo pela Rede Vida de televisão. A missa será transmitida ao vivo para todo o Brasil. Deus abençoe você. Eu espero você em Brascubas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, agora às 9 horas da manhã. Um abraço e Deus abençoe você.